Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo... No canal, mais um vídeo, galera. O Lube Branco, o The White Wolf, Geralt's Rap de The Witcher, do Takeru... Acho que é Takeru, né? Vamos lá. É Takeru. Não existe Takeru. Feito em quem? MHRap novamente! E, claro, 5 segundos de silêncio aqui. Por quê? Pro sentido escasso. Bom, galera, quem me recomendou esse rap aqui foi um pessoal do Instagram, mas, principalmente, a minha amiga Anny. Ela viu que eu tava postando vários status do The Witcher, né? A mulher ficou viciado na série, cara. Eu terminei The Witcher hoje. A gente tá gravando também hoje. E eu quero reagir lá nesse rap. Então, bora lá! Ué, deixa o like, hein? Bora pro vídeo. Escute minhas músicas no Spotify. Link na descrição. Geraltão... Geraltão da Massa. A gente não esquece nos hits, ey? É Pinky Pro. Serguem meus passos nas sombras, criatura diabólica. Toda tá doce bombas, o seu final é agora. Sou a feira que te assombra, por isso, porque tanto chora. Sua vida paga a conta relaxa, porque não demora. Selecionada ainda moleque, exposto a dezenas de testes, a cada três morrem sete e os que não se fortalecem. E os que não se fortalecem. Olha a gente, minha vontade. Com o peito, viu o que deu? Caraca! Essa cena, colega! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Antes do combate, o preparo amplia Ficando mais forte pelas poções de alquimia Olhos negros, pele branca, quer bater de frente Vai ver que o pai aqui tá preparado até os dentes Eu sou da pressão que emana do vento São anos treinando, não é só talento Você vai morrer se ficar me devendo Caçando praga, em vielas e picos Se a glória e clamência, se é quem merece É para caramba eu fazer o que você quer Seu tracca Ah, to have nem quiser colocar a música Seu tracca, ele vai te dar um Alberto Seu tracca, você não sou regrane de regras Cale, regras e roscar Seu tracca, você não é fita 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 o seu herói com gás eu estou ficando Mano, eu não assisti a série toda, eu assisti acho que foi dois episódios, ou um e meio, alguma coisa assim, e parei. Talvez eu falte assistir. Mas o rap ficou muito bem construído, muito bem feito, mano. A história do The Witcher, eu não sei se a série conta exatamente, fielmente, a história do The Witcher dos jogos, mas, cara, assim, o rap, mano, juntou o taqueiro, foi show de bola, velho. Cara, tipo assim, o The Witcher é um conto, né? São vários contos. Aí tem livros, tem jogos, e agora a série da Netflix, eu não conhecia The Witcher, eu conheci justamente pelo The Witcher 3, que lançou. E essa série eu fui ver, minha amiga, ah, vê aí, tudo mais. Eu não tava dando nada pra série, mas essa série é espetacular, tá ligado? Ela não é cronologicamente perfeitinha, ela vai te dando pedaços pra você juntar no fim, eu achei isso muito bom. E eles usaram a melhor cena pra mim, que é justamente do início, onde ele vai matando todo mundo, atrás da Marilka, pelo que eu me lembre, e atrás da Renfri também, e o editor ficou usando isso, e, enfim, eu gostei. Eu só queria que a gente colocasse o Tossacon for The Witcher, só que a gente botou dando trocado com o seu bruxo, na versão do Battle também é muito boa, enfim, que é uma série muito boa mesmo. Eu adorei esse rap, mano. 口, ropa! Lério! Ém do, ém do! Boa! 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 Boa!